Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo diferente do que eu sou acostumada a trazer aqui. Geralmente eu venho falar de livros pra vocês, mas hoje eu vim falar de maquiagem. Eu recebi uns produtinhos de uma loja aqui da cidade, eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo pra me testar e mostrar pra vocês. Outros eu já tinha, mas quase todos vocês vão encontrar lá na loja. E o objetivo dessa maquiagem é ser uma coisa rápida, porque ninguém tem tempo pra ficar uma hora se maquiando. Todo mundo tem uma vida corrida, então é tudo com pressa, precisa se arrumar, levar o filho na escola e trabalhar, então essa maquiagem dá pra fazer em menos de 15 minutos. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando que eu não sou maquiadora, não sou profissional, não sei altas técnicas, eu sei o que dá certo pra mim, o que eu uso no meu dia a dia e o que eu acho que fica bonito, dá um resultado bom, com produtos baratos e rápido. Se você gosta de vídeos assim, fica comigo que eu vou te ensinar a fazer essa make básica. Vamos lá? Então vamos lá, eu deixei a câmera bem próxima do meu rosto pra eu poder olhar aqui na câmera, pra poder maquiar, e com esse espelhinho que é o único que eu tenho em casa, ele nem dobra, então vou ter que segurar ele aqui pra poder ir me maquiando e vocês verem. Já avisei que eu não sou profissional, né? Então me desculpe, me perdoe se eu fizer alguma coisa errada, mas a gente tá aqui pra aprender junto, então isso que importa. Então vamos começar. Vou começar pela base. A base que eu vou usar é da Ruby Rose, essa antiga, não é aquela lançamento, essa eu não comprei ainda, eu quero até comprar pra testar. E essa daqui é a mate e a minha cor é a L1. Fica um pouco clara, às vezes eu misturo com outra base, mas eu vou usar só ela hoje pra vocês verem, porque eu quero focar só nos produtos baratinhos, a não ser que tenha algum que eu não tenha, né? Mas quero focar nela. Vou aplicar com a esponjinha, essas esponjinhas assim, básicas. Só que, olha, quando você for comprar uma esponjinha, você tem que ver que ela seja bem macia, senão não vai dar certo, vai ficar duro no rosto e não vai conseguir se maquiar direito, não vai ficar um resultado bonito. Eu passo, às vezes, na esponjinha mesmo, às vezes eu passo no rosto, às vezes eu coloco numa plaquinha, então varia muito. Ui! Vocês estão vendo que a minha pele, eu só não passei primer, porque eu tô sem primer baratinho, quero comprar. Eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá pra cá. Eu não passei o primer e passei só um hidratante. Vou pegar o espelho, porque senão eu não consigo ver. Passei só hidratante e lavei o rosto com sabonete. Mais nada. Então, não vai ter primer. Mas não precisa necessariamente sempre ter primer, né? Muitas, muitas, nossa, a maioria das vezes eu não uso primer. Mas isso vai da base ser boa, né? Essa aqui, ela dura bastante, mas não tanto como se fosse uma base importada, né, gente? Não dá pra exigir demais, até pelo preço, né? Paguei, deixa eu ver, R$19,90 na época. Mas já vi mais barato, já vi mais caro. Varia muito do lugar que compro. Tá chovendo e a iluminação não está muito boa. Então, vocês me perdoem também, por mais que está falha. Passo já no olho pra neutralizar a cor da pálpebra. Deixar tudo bem uniforme, bem fantasminha, né? Porque a pessoa aqui é bem fantasminha. Então, como eu falei, gente, essa maquiagem é rápida, é fácil. Em poucos minutos você consegue fazer. Você não precisa ter habilidade, não precisa de muito tempo, porque, né, nossa vida corrida exige que a gente seja rápido. E os produtos são baratos também, então não precisa ser rico, milionário, para poder comprar, né? E pra andar bonita, bem arrumada. Então, fica aí a dica pra vocês. E eu tô fazendo o que dá certo pra mim, pra minha pele, pro meu rosto, pro meu olho. Então, vocês têm que se adaptar aí com o que dá certo pra vocês. Base aplicada. Agora eu vou passar o pó. O pó, eu não tenho nenhum baratinho, então o meu é Studio Fix da MAC mesmo. A base já é mate. Se não quiser, não precisa passar pó, mas eu sempre gosto de dar uma seladinha com pó pra ficar mais... segurar mais a oleosidade, né? Então, eu passo, porque não vou passar nem corretivo hoje. Pra vocês verem como é fácil. Rápida e fácil. Pronto. Agora eu vou corrigir... Ah, eu usei o pó com esse pincel aqui, bem gordinho, pra espalhar bem assim. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas com essa paletinha. Tá manchada a minha aqui da Ruby também, vem três cores e um primerzinho. Eu não uso esse gelzinho aqui. Eu uso a segunda cor. Na verdade, é a primeira cor, né? Essa daqui que é mais clara, porque pro meu cabelo loiro tem que ser, né? Nossa, gente, ficou tudo branco. Então, já vem um aplicadorzinho, dá pra usar com esse aqui mesmo. É só pra dar uma corrigidinha, pra não ficar falhas. Mas não precisa também ter habilidade, gente. Só passar ali e ir completando aqui, ó. Vamos ver se vai dar diferença de uma pra outra. Esse vídeo vai ficar mais longo, porque eu fico conversando com vocês, né? Mas se a pessoa estivesse só se maquiando e não ficar de papo, vai ser rapidinho. Olha. Esse lado e esse lado. Já deu uma diferencinha, né? Eu sempre gosto. Depois... Antigamente, eu não fazia isso. Depois que eu aprendi a fazer, e vi como era fácil, e com a sombra é muito mais fácil que com o lápis, eu acho, na minha opinião. Aí, eu faço sempre. Às vezes, eu dou uma erradinha, dou uma limpadinha, e vai embora. Uma sobrancelha nunca é igual a outra. A minha é bem diferente uma da outra. Eu não sei o que acontece. Mas, acho que é normal, né? Até o pé é diferente um do outro, né? Tudo é diferente um do outro. Um lado esquerdo, um lado direito. Então... Aí, tá bom. Tão vendo aí? Agora, vamos para... o bronzer. Esse aqui também é da Ruby. Também recebi da Nalu Cosmetics. Eu vou deixar aqui embaixo o arroba deles. Todos os produtos... Quase todos os produtos são de lá. Só o da MAC, que não é de lá. Os pincéis também não são de lá. Mas a base é de lá. Outras coisas que eu vou usar é de lá. Então, esse aqui é a cor... É o pó bronzeador na cor 4. Aí, eu vou usar com o pincel chanfradinho. E vou passar aqui, ó. Vou ter que precisar novamente do espelho. Não tem como. Eu ainda não achei um jeito de gravar que fique mais confortável. Talvez no banheiro. Não sei. Eu tô gravando aqui, onde eu guardo meus livros. Aqui no meu cantinho. Mas acho que tá bem visível, né? Vocês estão conseguindo ver bem aí. Eu passo bem aqui, ó. Bem onde começa o cabelo, a orelha. E trago pra cá. Não sou especialista também. Mas acho que fica bonito o resultado, né? E não passo nem blush quando eu uso esse aqui. Passo um pouquinho aqui pra dar, né? Uma bronzeadinha. Bem de leve. Vamos lá. Acho que já tá bom, né, gente? Não vou carregar muito, porque senão fica demais. Agora, eu já vou fazer a minha sombra com esta mesma cor. Só vou trocar o pincel. Pegar um pincel de esfumar. Com as césias mais gordinhas. E vou passar nessa sombra. Sombra não. Nesse bronzeador. E eu adoro fazer isso. Usar pra mesma coisa. Pra duas coisas diferentes. O mesmo produto. Eu acho fácil, prático. E acho que o resultado fica lindo. Porque ele tem brilho. E eu adoro coisa com brilho. Eu acho que já é mais fácil de esfumar do que fosse uma sombra mate. Pela minha experiência, eu senti isso. Pelo menos. Então, como ele tem um glow. Eu acho que fica lindo. Deixa o olho mais verde. Ou se o teu olho é azul. Ou se é castanho. Eu acho que ele muda a cor do olho. Eu acho que ele deixa mais bonito. Gente. Sem segredo, né? Pra esfumar. Só. Tchu, 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 tchu. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Ó. Vai até lá em cima. Não sou expert em esfumar também. Não faço nada muito espetacular. Só passo aqui. Tento dar uma esfumadinha pra tirar as marcações. Então, ficou assim o esfumado. Agora, na parte de baixo, eu vou passar a mesma cor. Esse mesmo aqui. Só por fora. Eu não uso nada na minha linha d'água, porque meu olho é pequeno. Então, deixa menor ainda. Se você não sabe disso, não passe nada na linha d'água se teu olho é pequeno. Porque ele diminui mais ainda. Então, o que tem que fazer é passar por fora pra realçar e aumentar o olho. Olha só. Dá um destaque. E agora, eu pego uma sombra mais escura. Pode ser até essa daqui. Da paleta de sobrancelha. Eu vou usar a mais escura. Essa aqui. Não a preta. Essa aqui é preta. Vou usar essa marrom. Pra dar um destaque maior aqui. Bem rente. Olha os cílios. Olha só. Né? Agora aqui. Agora vamos para o delineador. Você pode pular essa parte, se você não tem prática. Eu não tenho tanta prática assim. Se você quer uma make mais rápida. Mas eu vou colocar pra ver o resultado que fica com este brilho desta sombra. Essa daqui não é da loja Nalu, porque da Miss Rosé é uma marca importada e não tem aqui. Porque eu não tenho nenhum delineador nacional no momento. Ele vem com um aplicador. Ele vem com um aplicador já pra fazer o gatinho. Mas nem sempre dá certo. Mas facilita muito. E o outro lado é a caneta normal. Eu vou começar com a caneta normal. E vou passar. Vou tentar fazer com o olho aberto. Mas nem sempre dá certo. Delineador é só treino. Tem vezes que sai horrível. Um pra baixo, um pra cima. Tem vezes que dá certo. O segundo. Aqui eu fiz sem o gatinho. Depois eu vou fazer o gatinho. Puxo da raiz dos cílios inferiores. Um, direção à sobrancelha. Aqui, bem fininho. Só um puxadinho. E depois eu ligo. Com o resto. Agora eu vou fazer o outro olho. Delineado pronto nos dois olhos. Não fica sempre igual, mas... Agora, a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Ruby também. Que é a Trópico. É a rosa claro. E ela curva e dá volume. O aplicador dela é bem fininho. E aí, good luck. E aí, good luck. Já passei. Borrei bastante, como vocês podem ver. Mas depois eu vou consertar. Não tem problema. Agora é só passar embaixo. Agora vamos para o batom. Eu vou usar esse da Latica. Que é a cor... Não sei se tem cor. Não tem cor. Mas ele é mate e metalizado. Acho que é uma tendência. Que tá por aí. Já vi outras marcas usando isso. Então, assim. O batom é aplicado. Essa cor é linda. Agora eu vou limpar os borrões. Algodão seco mesmo. Passa ali. E vai tirando. Assim. Tá pronta a make. Vou soltar o cabelo. Pra gente ver. E já volto a mostrar pra vocês. Agora sim, cabelo solto. Mais arrumadinho. E esse é o resultado final. Deu pra ver que ficou uma make fácil, rápida, simples, barata. Sem muita elaboração. Você pode cortar o delineador se não quiser. Se não tiver prática. Mas eu recomendo que fique praticando. Quanto mais pratica, mais acerta. Então, esse é o segredo do delineador. O batom dessa cor é linda. Eu amei. E esse bronzer tá muito certo. No olho e no rosto. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente de maquiagem. Se vocês quiserem mais vídeo assim. Comentem aqui embaixo. Que eu posso fazer mais. Testando alguns produtos. Ou fazendo outro tipo de maquiagem. E se você não é inscrito. Se inscreva no canal. E deixe um curtir. E deixe um curtir. E aí E deixe.